A cidade de Santa Helena tem vivenciado um grave problema que é a falta d'água. Cidade de Santa Helena tem vivenciado esse grave problema que é a falta d'água. O prefeito João Kleber, do município de Santa Helena, diante da problemática da falta d'água, decidiu ir a João Pessoa para ter uma reunião com o presidente da Cajepa, Marcos Vinícius. Na pauta é justamente essa problemática envolvendo a falta d'água. E o prefeito João Kleber conta mais detalhes agora. O cumprimento com a falta d'água em nossa cidade é grande. Estou aqui nesse momento de saída para a capital João Pessoa, para uma audiência com o presidente da Cajepa, Marcos Vinícius, encontro com deputados e também audiência com o governador João Azevedo para tratarmos sobre a resolutividade para esse problema que é urgente. Portanto, estamos trabalhando, lutando para que esse problema seja solucionado de forma definitiva. Legenda Adriana Zanotto